e bora lá meu pessoal E aí que vocês curtiram daí o que vocês acharam das novidades do anúncio hoje do James Gunn Pois é James Gunn ou James Gunn que seja curtiram o Superman só retornar agora em 2025 para estar vivo até lá e não ocorra nenhuma nova pandemia é entre outras histórias né ele tá criando um grande multiverso é um planejamento para 10 anos mais assim o que vocês acharam em relação a isso o bom que vamos ter os Lanterna Verde né a série que vai ter ligação com o todo um novo Batman só que o Robin já vai ser o Demian então e aí sem falar entre N outras coisas entre N outras séries Pacificador segunda temporada foi jogada mais para frente e Amanda Waller a série da Amanda Waller se passará entre a primeira temporada e a segunda de Pacificador fazendo a conexão né mas a equipe do Pacificador será a equipe dela na série sem falar entre outras coisas algumas animações que terão ligação com DCU entre outras mas aí ansiosos resistiram esses anos gostaram de não ter mais o Henrique Viu nem o Ben Affleck e aí qual a sua opinião entre as notícias de hoje se você já soube das notícias de hoje comenta aqui que eu vou falar uma por uma para você mas eu um lado ficou feliz e outro lado ficou triste porque meu sonho era que continuasse do pontapé que foi dado na Liga da Justiça do Zack Zack Snyder né mas como eu não sou um Snyder fã tchau Snyder Verso e vamos agora ver o James Gunn James Gunn Verso e aí curtiram E aí E aí E aí